O serviço já está funcionando há um mês. Até agora, mais de 1.600 exames foram feitos por moradores do povoado de Branápolis e dos distritos de Joanápolis, Sousânia, Interlândia e Goialândia. São exames laboratoriais oferecidos pelo SUS, que agora chegam a esses moradores, que não vão mais precisar ir até Anápolis. Essas pessoas, devido à distância, há certa dificuldade de locomoção até ao centro da cidade. O que a Prefeitura Municipal de Anápolis tem feito em parceria com a PAI é a unidade se deslocar até a população, para os mais carentes que necessitam, evitando assim até uma questão de gasto com a parte da população em realização desses exames laboratoriais. Os atendimentos seguem um cronograma e vão continuar mesmo depois da pandemia. Cada dia, uma unidade de saúde vai até a comunidade. O paciente só precisa levar a documentação e a requisição médica. O resultado do exame sai em uma semana e fica disponível pela internet ou na própria unidade. O serviço é oferecido graças a uma parceria da Prefeitura de Anápolis com a APAI. A APAI de Anápolis tem uma equipe bem montada, uma estrutura rica em todos os sentidos para levar esse benefício não só à zona rural, mas a toda a comunidade, a Anápolina e as regiões circunvizinhas. Nós temos equipamento de ponta, técnicos especializados, que dão segurança e garantia que nós vamos prestar um bom serviço para os nossos conterrâneos. A APAI de Anápolis tem um bom serviço para os nossos conterrâneos. A APAI de Anápolis tem um bom serviço para os nossos conterrâneos. Obrigado.